Gostei muito dessa ação muito bonita e tomara que tenha sempre. Eu estou amando trabalhar com vocês aqui no Topo e espero mais eventos como esse para a comunidade. Só temos a agradecer. O brinquedo que eu mais gostei foi o futebol de sabão. É muito divertido também. Eu estou gostando muito daqui. Estou com as minhas netas. Vim aqui trazer elas para elas brincar um pouquinho. Muito bom. Adorei. Mais uma ação integrada com as secretarias municipais em prol de uma ação de cidadania liderada pelo Fundo Social de Solidariedade. O esporte está aqui hoje divulgando as escolinhas esportivas, fazendo recriação infantil, com piscina de bolinha, cama elástica, piporra, gudom doce. Então foi um domingo de entretenimento para toda a família aqui no Itatinga. Nós estamos aqui no bairro do Itatinga esse domingo com o projeto Ação em Família, que visa trazer os programas da prefeitura para dentro da comunidade. Estamos aqui com todos os trabalhos da Secretaria de Desenvolvimento Social, como o Cadastro Único, com o CRAS e o CREAS, dando informação para a população. E o Fundo Social, trazendo a sementinha da solidariedade em todos os projetos da gestão, para que possa chegar na população com muito mais carinho e acolhimento. Esse projeto, o Ação em Família, será feito em vários bairros de São Sebastião, trazendo a população para perto. Então espera aí que nós estamos chegando. Legenda Adriana Zanotto